Pessoal, como vai com vocês? Tudo bom? Espero que sim. Bom, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui, pessoal, vou fazer aqui uma receitinha agora e vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer um bolinho de banana, ó, tem 5 bananas descascadas, porque estava bem assim, né, quase perdendo já. Então, eu vou aproveitar essas bananas para estar fazendo um bolinho. E aí, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o bolinho de banana, tá bom, meus amigos? Oi, pessoal! Hoje eu vou ajudar minha mãe a fazer o bolo. E eu gosto muito de receita, por isso, quando que eu crescer, vou fazer muitas receitas para vocês. Um beijo e tchau! Então, pessoal, aqui, ó, eu vou estar colocando os 3 ovos, ó. Estou levando os 3 ovos aqui. Né? Primeiro eu vou levar eles aqui. E vou estar colocando, pessoal, 1 xícara e meia de açúcar. E vou colocar 3 colheres de manteiga, ó. Essa aqui é a cremosa. Eu vou colocar 3 colheres, ó. 3 colheres bem cheia. E aí, pessoal, eu vou misturar bem mesmo, até misturar todinho. Então, pessoal, a filhota ajudando, ó. Ajudando a mamãe. Né, filhice? Vamos mexer. Então, eu vou misturar até, né, misturar toda a manteiga, o ovo e açúcar. Vira aquela massinha, né, pessoal? Ó. Já começamos já, né, irmão? Tá, deixamos já. Deixa um pouquinho para a mamãe. Com cuidado, viu, meu amor? Tá gravando, mãe. Não tem problema, não? Então, pessoal, ó. Aí, misturei, né? Essa misturinha aqui, ó. Do ovo, do açúcar e a manteiga. Agora, eu vou vir colocando 2 xícaras e meia de trigo. Ó. 2 xícaras e meia de trigo. Aqui, mamãe. Essa é a mamãe. Eu vou dar uma misturada aqui. Um bolo muito fácil de fazer, gente. Esse bolo de banana. Então, pessoal, aí eu vou colocar uma xícarazinha de leite, ó. Vou estar misturando aqui também, ó. Pra dar uma livre boa, né? Então, pessoal, ficou assim a massa, ó. Aquela massa lisinha. Aí, agora, eu vou estar colocando uma colher de fermento. Um minutinho. Então, pessoal, eu uso a mesma tampinha porque tem a medida certinha. Então, eu vou estar colocando aqui, ó. Uma tampinha de fermento. E aí, eu vou estar misturando. E aí, ó. E a filhota tá ajudando, misturando o fermento pra mamãe, né, filha? E aí, gente, eu untei a forma, ó. Untei essa forma aqui, né? A banana tá aqui. Aí, o que que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar peitando... Mistura pra mamãe, filha. Então, pessoal, agora eu vou espejar na forma, ó. Prontinho o bolo. Eu vou estar espejando na forma, ó. Eu não vou espejar ele todo. Eu vou espejar um pouco dele, ó. Aqui na forma. Aí, eu vou espalhar. Né? Eu vou estar espalhando aqui. Na forma. Ó. Deixa eu pegar uma outra colher, porque essa colher é um pouco ruim pra espalhar. Então, pessoal, ó. Já cortei a banana, ó. Já coloquei aqui. Agora, a filhota tá ajudando a mamãe colocando açúcar com canela. Açúcar refinada com canela por cima. Ó. Tá vendo, gente? Aí, eu vou ajudar ela, né, filhota? Uhum. A gente vai polvilhar, gente. Aqui, ó. Açúcar refinada com canela. Deixa aqui, assim. Deixa aqui, mamãe. Ó. A gente vai polvilhar aqui por cima. Em cima de toda a banana. Lógico que esse bolo vai ficar um pouquinho mais doce, né, pessoal? Então, tá bom, pessoal. Tá bom, filha. Foi isso aí. Peraí. Depois a mamãe vai ter que usar de novo, amor. Tá? Colocando o bolo, né, o resto do bolo por cima, ó. Colocando o restinho aqui por cima, pra poder letá-la levando lá no forno, ó. Esparrotar aqui bem mesmo. Ó, pessoal. Gente, esse bolo fica muito gostoso. É um bolinho simples de banana. Se você aí, na sua casa, tiver alguma banana... Essas bananas que vai ficando mais velha e que ninguém quer comer, você se aproveita desse jeito, gente. Que fica muito gostoso. Tá, pessoal? Fica muito gostoso. Então, pessoal. Aí ficou assim, ó. Aí eu vou estar levando no forno e mostro ele pra vocês prontinho. Viu, pessoal? Pessoal, olha ele aí, ó. Assadinho. Então, eu vou tirar ele. Vou deixar esfriar um pouquinho. E aí eu mostro pra vocês como que ficou. Tá bom, meus amigos? Então, pessoal, olha como que o bolo ficou. Ele ficou todo bonito. Agora eu vou estar pegando esse açúcar aqui, gente, ó. Com canela. E vou estar semeando aqui por cima dele. Ó. E vou estar tirando um pedaço pra vocês verem, ó. Gente, eu creio que esse bolo vai ficar um pouquinho mais doce. Porque eu coloquei esse açúcar nele e termino de colocar, filhota. Tá vendo, pessoal? Ó, a filhota quer colocar. Então, termina logo, filha. Eu acho que já tá bom, né, meu amor? Então, pessoal, ficou assim. Aí eu vou tirar um pedaço aqui pra ver como que ficou esse bolinho de banana. Vai lá, né, meu amor? Bom, vamos pegar um pedaço aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou esse bolo de banana, pessoal. Vou colocar aqui no pratinho. Pessoal, olha aqui, ó. Olha como que ficou. Olha, pessoal. Ó. Olha aqui. Ficou muito bonito, olha, pessoal, ó. Massinho. E o recheio de banana, pessoal, ó. Olha pra vocês verem, ó. Ficou uma delícia. Vou estar experimentando um pedacinho porque eu não gosto de bolo quente. Então, pessoal, ó. Vou comer aqui. Hum. Gente, fica muito gostoso. Ainda mais com aquele gostinho de canela. E banana mais canela combina muito bem, pessoal. Então, ficou muito gostoso. Né, filhota? Filhota não gosta de bolo de banana, mas ela gostou desse. Então, pessoal, ficou muito bom. Muito bom, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha. Compartilha o vídeo pra estar ajudando esse canal simples e humilde crescer, pessoal. Um grande beijo pra vocês e que Deus abençoe todos vocês, onde vocês estiverem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!